Eleições com final incerto. Os peruanos vão escolher entre duas propostas antagônicas. De um lado, o socialista Pedro Castilho. Do outro, a direitista Keiko Fujimori. No primeiro turno, em 11 de abril, Castilho conquistou 19% dos votos e Fujimori 13%, em uma eleição muito fragmentada com 18 candidatos. Eles devem agora convencer os cidadãos em um momento particularmente difícil no país devido à pandemia, que deixou quase 200 mil mortos e um aumento acentuado da pobreza. A maioria da população está indecisa com o voto, se vota em Keiko ou em Castilho. Há dúvidas porque há incerteza com a trajetória da legenda de Keiko Fujimori e também com a de Castilho, que é um novo partido. A votação não é apenas sobre uma luta entre direita e esquerda, mas também entre a capital e as províncias, entre o status quo e a mudança. Professor rural Castilho, de 51 anos, promove um papel ativo para o Estado na economia. Para isso, quer reformar a Constituição, nacionalizar empresas, realizar uma segunda reforma agrária e regular mais ativamente monopólios e oligopólios. Seu lema é Chega de pobres em um país rico. Promete impulsionar a criação de um milhão de empregos em um ano e garante que não busque eliminar a iniciativa privada ou o investimento estrangeiro. Chega, companheiros. Chega, irmãos. Vamos participar da Assembleia Constituinte-Geral para elaborar a Constituição para que os recursos do país sejam para os peruanos. Do outro lado da moeda está Fujimori, de 46 anos, que defende a continuação do modelo neoliberal estabelecido pelo pai, o ex-presidente preso Alberto Fujimori. Se ganhar, vai ser a primeira presidente do Peru, mas se perder, terá que ir a julgamento pelo escândalo de corrupção com a construtora brasileira Odebrecht, que a obrigou a passar 16 meses em prisão preventiva. Pesa também o controverso legado do pai, marcado por violações dos direitos humanos e corrupção. Com um tom mais moderado e conciliador do que nas eleições anteriores, Fujimori promete criar 3 milhões de empregos, estabelecer fundos de desenvolvimento agrícola e aumentar o salário mínimo. O senhor Castilho propõe a luta de classes, falo de unidade. O senhor Castilho promove ataques contra jornalistas, atiram pedras em nós. Usaremos essas pedras para construir uma estrada para a liberdade do nosso país. O Peru sofre forte instabilidade política desde 2016, tendo 3 presidentes em 5 dias em novembro passado. Quem vencer no domingo vai substituir o presidente interino Francisco Sagasti em um país dividido por um congresso fortemente fragmentado.